Fala galera aqui, quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale mas antes eu quero falar sobre Stealth Controles se você está procurando um novo controle de PS4 ou Xbox ou até mesmo você quer entrar no mundo competitivo dos jogos tenho certeza que você vai curtir os controles personalizados da Stealth e utilizando meu cupom VAGABS você tem desconto na compra do seu produto além disso o tempo de postagem do produto é de até 24 horas ou seja, você recebe o produto na sua casa rapidinho então confere o site na descrição do vídeo tenho certeza que você vai curtir bastante e bom manos, para começar eu quero mostrar o local exato de mais dois Fortbytes que já estão disponíveis para você estar pegando para quem não sabe do que eu estou falando ontem no lançamento da temporada 9 eles lançaram os desafios Fortbytes que é uma novidade dessa temporada 9 onde é um quebra-cabeça gigante composto por 100 Fortbytes pois bem, ontem mesmo no primeiro dia da temporada eles já liberaram 18 Fortbytes e hoje mais um Fortbyte foi liberado que você consegue completando esse desafio aqui olhem só, encontrado nos Campos Fatais ou seja manos, você vai lá em Campos Fatais exatamente na casa principal do local você acessa o segundo andar da casa num quarto né tem um Fortbyte escondido no cantinho do quarto exatamente onde eu estou mostrando nesse vídeo você já pode pegar esse Fortbyte aí e ontem também foi liberado um Fortbyte que eu pensava que você não tinha como pegar tá ligado, mas tem como pegar sim manos olhem só qual Fortbyte que é é o de número 13 que o desafio é o seguinte encontrado em um local oculto na tela de carregamento da semana 2 por isso eu achei que ele só estaria disponível na semana 2 mas não, você já pode estar pegando ele no mapa e ele fica bem perto daqueles 3 dinossauros, tá ligado? lá no bioma de deserto do mapa tem aqueles 3 dinossauros na beira da estrada logo atrás tem uma casa e atrás dessa casa tem um banheiro químico e o Fortbyte está escondido dentro desse banheiro químico onde eu estou mostrando nesse vídeo para vocês então você já pode estar pegando esses dois Fortbytes que eu acabei de mostrar eu só vou mostrar nos vídeos os Fortbytes que tem os desafios diferenciados, tá ligado? porque ontem muitos Fortbytes tem desafios super simples basicamente você chegar em certa categoria no passe de batalha ganhar experiência e ganhar partidas nos modos padrões então não tem como explicar um desafio desse tipo eu só vou mostrar no vídeo os desafios dos Fortbytes que são diferenciados assim como esses aqui e bom, mas outra novidade é sobre o que eles colocaram lá no Twitter olhem só nós estamos investigando os motivos dos desafios do coração negro e do híbrido não estarem aparecendo na aba de desafios no lançamento de ontem muitos jogadores não estavam vendo os desafios dessas duas skins lá na aba de desafios do inventário, tá ligado? e por conta disso eles colocaram o seguinte depois lá no Twitter atualização teremos uma correção completa para isso no patch 9.01 que provavelmente vai ser na semana que vem que também trará compensações por desafios completados anteriormente e também um bônus eu não sei que bônus que é esse, né? eles não falaram aqui ou seja, se você não está vendo os desafios do coração negro e do híbrido no seu inventário você vai ganhar um bônus na semana que vem eles não falaram qualquer mas com certeza é uma parada boa, né? já que se trata de um bônus e já que eu falei aqui em bônus, né? a recompensa todo mundo sabe que durante o evento da abertura do cofre ocorreu em várias partidas um bug onde o evento não aconteceu, né? que foi o caso da minha partida e por conta desse bug todos os jogadores que entraram na playlist, né? do modo do evento vão ganhar uma asa delta de graça na conta, correto? só que aconteceu um bug super sinistro esses dias que muita gente teve os itens reembolsados automaticamente na conta e muita gente ainda não recebeu asa delta de graça na conta, correto? e ontem eles colocaram uma atualização lá no Twitter escrevendo o seguinte a entrega dasa delta arcana está a caminho para aqueles que entraram na fila ou em partidas do modo por tempo limitado a abertura do cofre e isso deve terminar de ser feito nas próximas 76 horas aproximadamente muito obrigado por sua paciência esse tweet foi feito há mais ou menos umas 20 horas atrás então até mais ou menos domingo, tá ligado? todo mundo vai estar recebendo asa delta arcana de graça, né? que entrou no modo da abertura do cofre e eu já recebi a minha asa delta ontem, tá ligado? quando entrei no jogo eu recebi asa delta de graça mas eu sei que muita gente ainda não recebeu porém fiquem tranquilos eles falaram aqui que ainda estão distribuindo para todos os jogadores até mais ou menos no domingo, dia 12, beleza? então não fiquem tão preocupados assim mas bom rapaziada, ontem no lançamento da nova temporada muitos itens foram colocados no cofre e no primeiro vídeo que eu gravei ontem lendo as notas do patch eu fiquei muito surpreso mesmo quando li que a pump foi colocada no cofre, tá ligado? eu até comentei naquele vídeo que esse assunto ainda é uma grande polêmica e não foi diferente a galera não gostou muito da decisão da Epic Games da pump ter sido colocada no cofre e por conta dessa grande repercussão olhem só o que eles colocaram lá no site oficial da Epic Games metralhadora de tambor MTLs como torneios e duplas desconectadas e lá embaixo eles colocaram o seguinte tópico a atualização da temporada 9 com a atualização do patch 9.0 de hoje várias grandes mudanças e ajustes na jogabilidade chegam ao jogo para dar as boas-vindas à nova temporada você já deve ter visto nas notas do patch mas se não viu eis uma atualização sobre os itens que estão no cofre a partir de hoje aí tem os itens que foram colocados no cofre ou seja, removidos e lá embaixo olhem só o que eles colocaram por que colocar tantas coisas no cofre? e a escopeta? ou seja, eles já sabiam que esse assunto ia dar uma grande discussão e eles escreveram o seguinte queremos que a sensação do começo de temporada seja de inovação e queremos abrir espaço para uma nova experiência de jogabilidade com todos os novos conteúdos de temporada seja a mobilidade pelo mapa, novas armas ou simplesmente novos locais para pousar queremos que você sinta que há várias coisas para explorar e experimentar as escopetas em especial se sobressaem significamente atualmente correspondendo a 26% das eliminações em listas de partidas padrão o tipo de arma na segunda colocação não chega nem perto em vez de reduzir o poder da escopeta até que não correspondam mais as expectativas dos jogadores preferimos colocar ela de volta no cofre nos dando a oportunidade de revistar o equilíbrio geral do item e ao mesmo tempo apresentar uma nova espingarda nosso objetivo com a espingarda de combate é oferecer um item que ocupa um nicho semelhante mas com riscos e recompensas diferentes estamos animados para ver como vocês vão usar essa nova espingarda e para saber o seu feedback sobre essa mudança então aqui eles deram uma resposta uma explicação do porquê colocaram a Pump no cofre na atualização de ontem pelo que entendi o principal motivo foi porque a Pump era usada em muitas eliminações praticamente um quarto das eliminações eram feitas pela Pump em todas as partidas realmente um número muito, muito grande para apenas um item, tá ligado? mas acho muito difícil todos os itens serem totalmente equilibrados sempre vai ter um item mais usado pela galera, tá ligado? mesmo assim, essa foi a decisão da Epic Games e pelo que eu percebi, a maior parte da galera não gostou que a Pump foi colocada no cofre justamente porque muita gente usava já estava acostumada com o estilo de jogo de usar a Pump, correto? e ontem, quando a Pump foi colocada no cofre obviamente, eles lançaram uma nova escopeta no caso, a espingarda de combate e quem já testou essa nova espingarda percebeu que ela é muito diferente da Pump o dano dela de perto é muito menor ela dá os tiros mais rápido mas o dano de longe é maior porém, a galera não gostou porque a Pump foi removida e o pessoal já estava acostumado com o estilo de jogo da Pump desde a primeira temporada ela está desde o início do Fortnite Battle Royale e por conta disso eu não tenho ainda a minha opinião definida sobre essa decisão da Epic como eu era amante da Pump eu não tive uma impressão positiva sobre a Pump ter sido colocada no cofre e também sobre essa nova espingarda mas eu vou dar um tempo para ver se a galera se acostuma com a nova espingarda também com esse novo estilo de jogo para ver se fica mais equilibrado nas partidas ou não de qualquer forma deixe embaixo nos comentários a sua opinião na sua primeira impressão sobre a Pump ter sido colocada no cofre e também sobre a nova espingarda se você gostou da decisão da Epic ou não deixe embaixo nos comentários mas bom rapaziada agora trocando de assunto eu quero falar sobre um vazamento ontem foi encontrado no nosso arquivo do jogo novos desafios de um possível futuro crossover né para quem está ligado na temporada passada já aconteceu o evento dos Vingadores no jogo por conta do lançamento do filme Vingadores Ultimato correto e tipo assim nesse mês de maio vai ser lançado o filme John Wick 3 e por conta disso é bem possível que vai ter um evento exclusivo né do lançamento desse filme no Fortnite Battle Royale olhem só os desafios que foram encontrados dentro dos arquivos do jogo mas é muito provável também que esses desafios daram recompensas gratuitas na sua conta assim como todo evento lançado no game mas por enquanto essas recompensas não foram vazadas tá e tipo assim para quem não sabe para quem não está ligado a skin do John Wick que já está no jogo um bom tempo lá no passe de batalha temporada 3 na categoria 100 tinha a skin do ceifador que é a skin aí que é totalmente inspirada no John Wick tá ligado então é bem provável que em breve teremos mais itens talvez fazendo parte desse conjunto dessa skin lá de um antigo passe de batalha e nessa temporada também foi colocado no mapa onde tinha a casa da skin da calamidade naquela casa humilde agora tem uma mansão uma casa gigantesca brancona muito muito linda com certeza faz referência ao filme do John Wick para quem já viu o filme sabe do que eu estou falando isso confirma ainda mais que esse evento vai chegar em breve no jogo tá ligado e o filme vai ser lançado muito muito em breve então é bem possível mesmo que o evento do John Wick vai chegar já na primeira atualização importante dessa temporada 9 que vai ser no patch 9.1 que é bem provável que seja lançado daqui duas semanas mas se tiver outra novidade sobre esse assunto eu vou trazer aqui no canal para vocês mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje o que você achou desse evento vazado do John Wick se você vai gostar de ver esse evento no jogo ou não e também comente o que você achou da decisão da Epic entre colocar a Pump no cofre e também o que você achou dessa nova espingarda de combate e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos para eles querem saber dessas novidades e também para eles querem ligados no local exato de mais dois Forti Bytes que com certeza vão fazer uma imagem naquele gigante quebra-cabeça ou seja, é muito importante eles coletarem esses Forti Bytes aí então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!